Música Conversamos com Nelson Navarro, que é professor, conferencista, palestrante, pastor e que na noite dessa quinta-feira marcou presença aqui no Congresso da Família organizado pela Igreja Betel em Santo Antônio de Jesus Pastor, como é que você ouviu o convite formulado pelo Pastor José Vieira para se apresentar aqui hoje? Para mim foi uma grande honra Eu já estive aqui em outras oportunidades Esta Igreja Batista Betel é um milagre de Deus O povo que estava aqui presente no culto foi muito receptivo à palavra que foi ministrada de modo que estamos voltando para a feira agradecidos a Deus por este culto e por esta rica oportunidade que eu tive para mais uma vez pregar o Santo Evangelho Na sua palavra o senhor deixou, ficou muito enfático no que diz respeito à humildade das pessoas perante Deus Na realidade eu falei sobre os atributos de um servo de Deus e sem dúvida eu falei também sobre a questão da mansidão, da humildade, do amor a Deus acima de todas as coisas do amor ao próximo, do amor a palavra de Deus, a importância de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e realmente as ovelhas do Senhor, participantes aqui do culto foram receptivas à palavra que foi ministrada Como é que está a sua agenda de apresentações em Feira de Santana e em outras igrejas da Bahia? O nosso ministério é o Ministério Família Projeto de Deus que realiza anualmente na cidade de Feira no templo-sede da Assembleia de Deus o Congresso Baiano da Família Cristã No próximo ano estaremos realizando o décimo Congresso Baiano da Família Cristã com a permissão de Deus já temos as presenças confirmadas do pastor Hernandes Dias Lopes, do pastor Sostens Mendes, do pastor Paulo Júnior e de outros pastores que já foram por mim convidados e nós continuamos viajando e atendendo os convites das igrejas evangélicas sediadas no Brasil pregando a palavra, testemunhando, engrandecendo, exaltando e glorificando ao Deus Todo-Poderoso O ativessário agradece o espaço que aberta aqui as suas considerações finais que o senhor pode mandar a sua mensagem aos fiéis em Feira de Santana e Santo Antônio Jesus e em toda a Bahia O meu desejo é que este Congresso seja um instrumento de Deus para a restauração de vidas, famílias e casamentos e que a noite de amanhã, como também a noite de sábado e domingo, sejam noites abençoadas por Deus Conhecido em muitos países do mundo, eu não vou falar o nome dele, porque aqui só brilhando a estrela da manhã é quem aparece Ele conta que quando ele tinha aproximadamente 10 anos, às vezes ele entrava em casa, vindo na rua encontrava a mãe dele na cozinha, louvando a Deus, dançando em espírito Ele conta, que a glória era tão grande que ele não se apontava de pé Eu não estou falando de gospel, eu estou falando de uma a coração da madeira Você pode ter uma voz linda, passar três horas aqui cantando e Deus não receber e pula você Mas a sua voz pode ser reprovada pelo ministério que louvou a igreja Mas se você adorar a ele, nessa plataforma, o louvão sobe e ele recebe Mas se você adorar a ele, nessa plataforma, o louvão sobe e ele não se apontava de piscicleta Mas se você adorar a ele, nessa plataforma, o louvão sobe e ele não se apontava de piscicleta Mas se você adorar a ele, nessa plataforma, o louvão sobe e ele não se apontava de piscicleta E quando a conta é naquela alma, acenda e você não tem um recurso para pagar Espere-me a adorar a Ele Passando por um grande deserto Quando a tempestade bate na porta Experimenta adorar a Ele quando você sente o desprezo das pessoas Experimenta adorar a Ele quando você sente que está sendo rejeitado ou rejeitada por alguém Experimenta adorar a Ele quando você olha para você no espelho e diz Pela décima vez, pela vigésima vez, eu vou oculto com esse mesmo vestido Mas eu vou te adorar a Deus Pela décima vez, pela vigésima vez, eu vou te adorar a Deus Quando alguém olha para você diz Ah, não tem jeito para os teus filhos São rebeldes São mulheres Experimenta adorar a Ele Terás a glória de Deus dentro de bocas Espere-me a adorar a Deus Caminhando pelas ruas desta cidade Com o sapato dos pés Com o sapato dos pés E ao mesmo tempo descalço E ao mesmo tempo descalço E ao mesmo tempo descalço Quando a Renata começar adora E ao mesmo tempo descalço Se você deseja ser Uma pessoa cheia Do Espírito Santo de Deus É o meu convite Quando eu vou começar a orar Você virá Ao altar do céu Você não virá Que em curso é de bênção material As coisas temporais Não tem valor Você vem em busca De uma vida de santidade Você vem Para receber de Deus a bênção De ser uma pessoa cheia Do Espírito Santo Deus quer que você seja um marido cheio Do Espírito Santo Uma esposa cheia Do Espírito Santo Uma mãe cheia Do Espírito Santo Um pai cheio Do Espírito Santo Um filho cheio Do Espírito Santo Uma filha cheia Do Espírito Santo Um irmão cheio Do Espírito Santo Um crente Tocha viva De Jeová Cheio Do Espírito Santo Renato Renato começa a orar Se você Almeja Isto Para a sua vida Venha à frente Em busca De sua santidade Em busca De se tornar Verdadeiramente Uma pessoa cheia Do Espírito Santo De Deus E você sabe Que esta palavra Te alcançou Nesta noite Ela entrou O teu coração Como um flash Senhor Minha oração Se tomou Se tornou O deserto E até Minha oração Deus Já não passa De canções De palavras Repetidas Peça aí Peça Ai o céu Senhor Ai o céu Senhor Deixa a chuva Descer A terra A terra Seca Está aqui A terra Seca Soa A terra Seca Está aqui A terra Seca Deixa a chuva Deixa a chuva Deixa a chuva Descer Deixa a chuva Olhar Enxagar Deixa a chuva Essa terra Seca Deixa a chuva 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 Seca Está aqui Onde Seca 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 Soa A terra A terra Seca Está aqui A terra A terra Seca Sorrer 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 E Deixa a chuva De Deixa a chuva e eu vou demorar em chacar essa terra seca a terra seca e a terra seca e o meu lugar e o meu lugar aleluia a Deus aleluia a Deus os meus irmãozinhos as minhas irmãzinhas Rescuteu meu convite Ninguém veio em busca De pedras preciosas De gritos materiais Quem veio, meu Pai Vem querendo, desejando o Deus Uma vida de santidade na tua presença Quero ser cheia Cheia do Espírito Santo Papai, aqueles que vieram com sinceridade De coração Uma história de suas vidas A partir dessa noite A partir do que amanhã Essas pessoas que sejam A partir do que amanhã E aí